E a gente começa a edição de hoje já indo direto ao vivo até Joinville, porque agora há pouco teve uma decisão importante sobre o caso do feminicídio de Gabriela Custódio. A Carolina Fernandes vai contar pra gente os detalhes. Que novidade é essa, Carolina? Boa noite pra você. Boa noite, Sibeli. Boa noite a todos. Olha, decisão diferente, sim, porque a decisão do juiz saiu agora há pouco e definiu que pai e filho estarão sentados no banco dos réus no ano que vem. Leonardo, Natan e o pai vão responder, então, Leonardo, por feminicídio e o pai por fraude processual e porte ilegal de arma de fogo. A data do júri ainda não tem um momento definido, mas deve acontecer até abril do ano que vem. Gabriela Custódio foi morta a tiros em julho por Leonardo Natan. Ele chegou a levar a jovem às pressas para o hospital e acabou fugindo do local. Hoje, Leonardo Natan se encontra preso no presídio regional aqui de Joinville.